E aí, pessoal, beleza? Eu sou José Nobre e esse é o canal Pela Cidade. Estamos chegando... Estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares de Ribeirão Preto. Sejam todos bem-vindos aos nossos inscritos e a quem é novo aqui no canal. Hoje é terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Estamos saindo aqui de frente ao Cemitério da Saudade, aqui nos Campos Elíseos, zona norte de Ribeirão. A gente vai andar em algumas ruas aqui dessa região dos Campos Elíseos e vamos terminar ali na Avenida Mogiana, que é ali no Jardim Independência. Esse trajeto é mais uma das sugestões dos nossos inscritos. o senhor Antônio pediu para a gente fazer um vídeo mostrando um pouco... um pouco aqui da região. Aqui a gente está na Rua Pernambuco. aqui é no sentido da Via Norte. Já fizemos um vídeo nesse sentido. Vou deixar o card para vocês verem. Vamos retornar aqui. Vamos passar ali ao lado do Cemitério da Saudade. Depois a gente vai para a Travessa Esmeralda, Atravessa Rubi. Aqui é a Rua Flávio Uchoa. Aqui é a Rua Flávio Uchoa. Aqui do lado direito é a Escola Dom Alberto José Gonçalves. Agora aqui a gente está cruzando com a Avenida da Saudade. Esse trecho à direita é sentido único para o centro. Vamos entrar aqui na Rua São Paulo. Vamos lá. 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 Aqui é a Avenida Quito Junqueira Foi aqui nesse ponto que a gente começou o nosso vídeo E agora aqui do lado direito A Avenida da Saudade É mão dupla E a Avenida da Saudade nesse sentido Ela vai mais à frente encontrar com a Avenida Brasil E em seguida ela termina na rodovia Anhanguera A Avenida da Saudade A gente vai entrar aqui na rua Aliados Pra gente poder entrar ali na Travessa Esmeralda A Avenida da Saudade A Avenida da Saudade A Avenida da Saudade Tchau, tchau. Tchau. Vamos entrar aqui à esquerda, pegar a travessa rubi. Tchau. Aqui a gente está na rua 11 de agosto. Aqui a gente está na rua São Ramalho. Tchau. A gente vai descer a esmeralda até o final, passar ali do lado da maternidade sem a junqueira. Aqui nesse terreno está fazendo um condomínio de prédios, apartamentos. Aqui no lado direito é o estacionamento para maternidade sem a junqueira. E agora aqui a gente já está no bairro. Aqui já faz parte do bairro de independência. Tchau. 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 Aqui no semáforo já é a Avenida Mongiana, à esquerda vai em direção à Avenida Brasil e à direita em direção à Avenida Pascoal e Neck. Aqui a Avenida Mongiana também está passando por reformas para corredor exclusivo de ônibus, vamos ter que desviar aqui para a parte marginal da Avenida. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui à direita é a Avenida Pascoal e Neck, no sentido da... vai para a zona sul. Aqui à direita vai para a Faculdade Moura Lacerda e a gente vai entrar aqui na Mongiana, onde a gente vai terminar o nosso vídeo logo ali na frente. Nós vamos terminar o nosso vídeo aqui onde era a antiga estação ferroviária de Ribeirão. que agora é apenas estação... que agora é só para transporte de cargas. E é por aqui. E é por aqui. Vamos ver. Vamos ver como que é essa região. Está um pouco abandonada. Vamos voltar e entrar ali pelo outro lado. Aqui do lado esquerdo tem uma réplica de uma área fumaça. Vamos lá. 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 E aqui aonde eram as plataformas de embarque. E aqui nesse ponto Vou pedindo para vocês Se gostaram do vídeo Curtam Compartilhem, se inscrevam E a gente se vê No próximo vídeo Um abraço a todos E até mais Tchau